Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo de referência. Um vídeo de referência é aquele que você vai guardar para o resto da sua vida porque tem bastante informação. E a nossa informação de hoje é a diferença entre as formas I have done, I have been doing, I have worked, I have been working quando usar o present perfect simple e quando usar o present perfect continuous. Eu fui inspirado a fazer esse vídeo para vocês por uma experiência minha, uma experiência não muito boa de aprendizado. Quando eu tinha 14 anos eu comecei a fazer inglês numa escola de inglês e a gente usava, inclusive, esse livro aqui que eu fui achar nessa estante que está aqui. E esse livro se chama In Touch, é um livro da editora Longman que não existe mais, é um livro bem datado, era de 1989, 88 e chega uma parte desse livro que aparece o present perfect e o present perfect continuous. Mas no livro não tinha nenhuma referência, nenhuma gramática, nenhuma explicação quando que eu uso um, quando que eu uso outro. E eu fiquei persistindo nessa dúvida muito tempo porque o meu professor disse assim para mim, olha, mais para frente você vai entender tudo. E não foi isso que aconteceu. Eu fui aprender o present perfect no ano que eu comecei a dar aula de inglês e eu fui pegar um grupo que estava começando a aprender e aí eu fui aprender ele inteirinho para poder ensinar. Então, como eu já falei antes, é um vídeo com bastante informação, salva esse link para você consultar sempre que você precisar. E eu espero poder te ajudar nessa diferença entre esses dois tempos verbais que causam tanta confusão para o aluno brasileiro de inglês, alright? A gente vai lá para a lousinha virtual, bons estudos e qualquer coisa, deixa a sua dúvida aqui no comentário. Let's do this! E nós começamos aqui estudando a formação dos tempos perfeitos em inglês. Então, depois que você vir como eles são formados, vai ficar mais fácil você usá-los e também reconhecê-los. Então, nós temos, ó, present perfect. Você tem que lembrar, então você tem que lembrar que um tempo perfect vai ter o verbo have, no caso é presente, vai ter have ou has, mais o verbo principal no particípio passado, que aqui eu coloquei pp. Então, eu peguei aqui o verbo work, ó, então have ou has worked. Nós temos o present perfect continuous. A gente já sabe como é formado o tempo perfect, agora o continuous vai ter uma forma do verbo to be, mais o ing. Então, nós temos o perfect aqui, have, has, porque é present, mais o been, que é a forma do verbo to be, que é o particípio passado, mais o outro verbo no ing. Então, é have ou has been doing. A gente vai ver o significado desse tempo já já. Da mesma forma, temos o past perfect. Se é past, vai ser had, mais o particípio passado, had worked. A forma contínua, que é bem rara de a gente usar em português, past perfect continuous, que é o had been, mais o ing, had been doing. O future perfect, algo que terá acontecido, é o future, will have, aqui não vai mudar, mais o particípio passado, will have done, terá feito. E o future perfect continuous, que é um tempo que a gente também não vai usar muito em português, ou tampouco em inglês, é will have, mais been, mais o ing. Um exemplo, will have been doing. Então, essa é uma tabelinha para você ter de referência, não precisa decorar isso aqui, tá bom? E a gente passa aqui para esse outro slide, onde nós vamos aprender como usar o present perfect continuous, para depois a gente comparar com o present perfect sample. O present perfect continuous indica uma ação que acabou de acontecer e tem um resultado óbvio no presente. Eu consigo ver esse resultado. Olha alguns exemplos. Why are you out of breath? Por que você está ofegante? Out of breath. Have you been running? Você esteve correndo? Ó, eu sei que ela esteve correndo, porque a pessoa está ofegante. Então, esse é um resultado óbvio. Por isso que eu uso o present perfect continuous aqui. Paul is very tired. Está muito cansado. He's been working hard. Ele tem trabalhado muito. Ou seja, eu vi que ele está cansado, que é o resultado óbvio no presente, porque ele tem estado trabalhando, ele está trabalhando, ele tem trabalhado duro ou muito. Why are you so tired? Por que você está tão cansado? What have you been doing? O que você tem feito? Então, eu vejo que a pessoa está cansada, ela deve ter feito, ou ela deve estar fazendo alguma coisa para estar desse jeito aqui, que é um resultado óbvio no presente. Olha, eu tenho falado com a Amanda e ela concorda comigo. Então, o fato de ela concordar comigo, que é esse resultado, indica que eu tenho conversado com ela, por isso que ela concorda comigo. Where have you been? I've been looking for you. Então, onde você tem estado? Onde você estava até agora? Um present perfect, resultado no presente. I've been looking for you. Eu estava te procurando ó, uma ação que acabou de acontecer. Não estou procurando mais, e o resultado disso é que eu já te encontrei. Usamos também o present perfect continuous com for, indicando a duração, e since, indicando o início da ação. Vou traduzir para vocês aqui embaixo, tá? Fazemos as perguntas com how long, há quanto tempo. Esse uso indica uma ação que começou no passado e ainda acontece no presente. O primeiro exemplo ó, how long have you been learning English? Há quanto tempo você estuda inglês? Ou seja, você começou a estudar inglês e ainda continua estudando. How long have you been learning English? Ben is watching TV. Ben está assistindo TV. He's been watching TV all day. Ele está assistindo TV o dia todo. Então, é a duração. Ele começou a assistir TV e ele continua assistindo TV. Where have you been? A gente viu lá no outro slide. Onde você estava? I've been looking for you for the last half hour. Estou procurando você pela última meia hora. Então, a meia hora. Eu comecei a procurar você meia hora atrás, agora já não estou mais, porque I've been looking, eu já te encontrei. Chris hasn't been feeling well recently. Não tem se sentido bem recentemente. Ele começou a não se sentir bem um tempo atrás e ele ainda está não se sentindo bem ou acabou de se recuperar. How long has it been raining? It's been raining for two hours. Aqui temos duas interpretações. Há quanto tempo está chovendo? Porque a ação de chover começou e continua. Ou pode ter acabado de chover. Eu posso responder. It's been raining for two hours. Está chovendo há duas horas. Nesse caso, ainda pode estar chovendo. A água pode estar caindo do céu. Ou pode ter acabado de chover e o chão está molhado ali. O present perfect continuous também é usado com ações repetidas. Se eu digo, Sylvia is a very good tennis player. Ela é uma ótima tenista. She's been playing since she was eight. Então, ela joga desde que ela tinha oito anos de idade. Então, aqui ela começou a jogar tênis, mas ela não está jogando tênis sem parar até agora. Então, indica uma ação repetida. Eu posso dizer que eu aprendo inglês desde 1989? Então, eu digo, I've been studying English since 1989. É claro que eu tive uma pausa, eu fiz outras coisas. Mas, é uma ação repetida. Every morning they meet in the same cafe. Todas as manhãs, eles se encontram na mesma lanchonete. They've been going there for years. Eles vão lá há anos. Então, é uma ação repetida. Não é que eles começaram a ir, eles nunca mais pararam de andar e chegaram até essa lanchonete. Nós temos esses três usos com o present perfect continuous. Agora, a gente vai comparar o present continuous, que é um tempo verbal mais conhecido, mais básico, com o present perfect continuous. Então, nós temos present continuous. Don't disturb me now. I'm working. Não me incomode agora. Estou trabalhando. Algo que está acontecendo agora. Moleza, né? We need an umbrella. Precisamos de um guarda-chuva. It's raining. É o que está acontecendo agora. Está chovendo. Hurry up. We're waiting. Apresse-se. Depressa. Estamos esperando. Estamos esperando agora. Então, aqui a ênfase é na ação que está acontecendo nesse exato momento. Olha alguns exemplos com o present perfect continuous, que indicam uma outra ênfase, um outro foco da ação. I've been working hard. Now, I'm going to have a break. Estou trabalhando duro. Muito. A tradução em português é a mesma de I'm working, mas aqui a ênfase é no processo que começou, que ainda continua, ou que tem um resultado óbvio. Nossa, eu estou super cansado. Because I've been working hard. O que eu vou fazer agora? Now, I'm going to have a break. Aqui, esse going to de futuro indica que eu já resolvi. Agora, eu vou fazer uma pausa. The ground is wet. It's been raining. O chão está molhado. Está chovendo. Ou, esteve chovendo. Olha o resultado óbvio do present perfect continuous. The ground is wet. O chão está molhado. Então, it's been raining. Não é it's raining. Se fosse it's raining, estaria caindo água lá fora ainda. We've been waiting for an hour. Então, nós estamos esperando há uma hora. Com for, a gente vai usar o present perfect continuous, porque indica o início de uma ação até agora. Ou seja, a ação de esperar começou uma hora atrás e ainda perdura. Agora, chegamos no ponto do nosso vídeo, que é a diferença entre o contínuo e o simples do present perfect. Aqui, vamos comparar dois exemplos. Olha com o contínuo. My hands are very dirty. Minhas mãos estão muito sujas. I've been repairing my bike. Eu estou consertando minha bicicleta. Ou, eu estive consertando minha bicicleta. Esse é o resultado óbvio. Estão sujas porque eu estava ou eu estive consertando a minha bicicleta. Aqui, nesse caso, eu posso dizer que eu ainda estou consertando ou que eu acabei de consertar. Do lado de cá, nós temos my bike is ok again now. Minha bicicleta está ok novamente agora. I've repaired it. Eu a consertei. Então, esse present perfect simple indica que algo já foi feito, eu consigo ver. E eu não estou mais no processo de fazer. Eu não estou fazendo mais. Existe só o resultado. Um outro exemplo. Joe has been eating too much recently. He should eat less. Joe está comendo demais recentemente, ultimamente. Ele deveria comer menos. Então, ele começou a comer, ele ainda está comendo. E tem um resultado que ele deve estar com sobrepeso, essas coisas ou doente de alguma forma. Aqui indica a continuidade da ação. Tem um resultado que eu sei que o Joe deve estar doente, deve estar com sobrepeso, etc. Quando temos um resultado, mas a gente não foca na continuidade da ação, nós usamos o present perfect simple. Somebody has eaten all the chocolates. Alguém comeu todos os chocolates. The box is empty. A caixa está vazia. Então, é um resultado. A ação de comer já não existe mais. Alguém já comeu. Aqui o Joe está comendo ainda. Aqui alguém comeu os chocolates e a caixa está vazia. It's nice to see you again. É bom te ver novamente. What have you been doing since we last met? É bom te ver novamente. O que você tem feito desde que nós nos encontramos pela última vez. Então, have been doing. A pessoa está fazendo alguma coisa, obviamente. E eu uso o present perfect aqui, continuous, porque eu uso since. Na coluna de cá nós temos... Onde está o livro que eu te dei? O que você fez com ele? A ação de fazer já acabou. Eu já fiz alguma coisa com o livro. Não existe continuidade. What have you done with it? Qual é o resultado disso? O que já está feito com isso? Where have you been? Have you been playing tennis? Então, onde você estava? Você estava jogando tênis? Alguma coisa nessa conversa me diz que a pessoa estava jogando tênis. Ela poderia estar com roupa de tênis, com uma raquete na mão. Ou eu já saber que a pessoa estava ofegante porque ela joga tênis. E a diferença desse resultado aqui... Have you ever played tennis? Você alguma vez na vida já jogou tênis? Então, não existe continuidade. Existe um ponto específico. Vamos comparar com mais alguns exemplos. How long have you been reading that book? Estou lendo o livro. E alguém pergunta quanto tempo estou lendo o livro. Aqui não indica que eu comecei a ler um livro anteontem e não parei. São 48 horas sem ler o livro. Indica uma ação repetida. How long have you been reading that book? Agora, o present perfect simple vai indicar um resultado. How many pages of that book have you read? Quantas páginas desse livro você leu até agora? Aqui não indica a ação de ler. Aqui não é essa ênfase. Aqui é quantas páginas até agora. Ou seja, do início até agora. Amy is writing emails. She's been writing emails all morning. A Amy está escrevendo emails. Ela está escrevendo emails toda manhã. Ou seja, ela começou e ela não acabou ainda. Ou ela pode ter dado uma pausa, tomou um café e voltou. A ênfase aqui é na continuidade da ação. E all morning indica que nós estamos nesse período ainda. Agora, quando eu indico uma quantidade, ó, Amy has sent lots of emails this morning. A Amy já mandou muitos e-mails hoje de manhã. Esse this morning usado com present perfect indica que esse período continua. Eu não estou falando disso duas horas da tarde. Eu ainda estou no período da manhã. They've been playing tennis since two o'clock. Eles estão jogando tênis desde as duas horas da tarde. Pode ser que não é algo contínuo, que eles não pararam nem para tomar água. Pode ser que sejam seis horas da tarde. Eles já jogaram, descansaram, voltaram a jogar. E no momento eles estão jogando ou eles podem ter acabado de jogar. Estarem ofegantes, estarem suados, estarem sujos. Existem todos esses elementos que a gente pode considerar usando o present perfect continuous. Aqui nós usamos o simple com they've played tennis three times this week. Eles jogaram tênis três vezes esta semana. Lembrando que this week, usado com present perfect, indica que nós estamos dentro desta semana ainda e eles podem jogar novamente. É por isso que eu uso present perfect. Porque tem o three times, a quantidade de vezes, por exemplo, muitos e-mails, as páginas dos livros que foram lidas, indicando sempre que tem um resultado no presente. I'm learning Arabic, but I haven't been learning it very long. Estou aprendendo árabe, mas eu não estou aprendendo há muito tempo. Ou seja, eu posso ter começado a estudar árabe 15 dias atrás, mas eu fui dormir, eu comi, eu fiz outras coisas, além de aprender de estudar o árabe. Por isso que eu uso esse present perfect. Não é uma ação que não tem uma parada. Indica uma ação contínua, uma ação repetida. E agora com present perfect. Estou aprendendo árabe, mas eu não aprendi muito ainda. Até agora. Então, nós não temos um resultado quantitativo aqui para eu mostrar, para eu dizer que eu realmente sei o que eu estou aprendendo de árabe. Nesse caso aqui, eu indico a continuidade da ação, a repetição, e aqui é só o resultado de não ter aprendido muito ainda. Um detalhe importante, alguns verbos chamados de stative verbs não são geralmente usados na forma contínua, que é o be mais o ing. Então, com o verbo, por exemplo, know, eu vou sempre dizer I've known about the problem for a long time. E nunca I've been knowing. Porque know é um verbo stative, ele não vai ter o be mais o ing. Então, eu vou dizer I've known about the problem for a long time. Eu sei sobre o problema há muito tempo. I've known. E nunca I've been knowing. Da mesma forma, o verbo have, com o sentido de ter, possuir. How long have you had that camera? E não have you been having. Há quanto tempo você tem essa câmera? E não have you been having, com o sentido de ter. Existem exceções, tá? Mas os verbos want e mean, que são stative verbs, são usados também no present perfect continuous, com o sentido de intenção. Por exemplo, I've been wanting to call Anna. Ou I've been meaning to call Anna. Eu estou querendo. Eu estive querendo ligar para Anna. But I keep forgetting. Mas eu continuo me esquecendo. Então, se indica uma intenção, eu posso usar want e mean com o present perfect continuous. Vamos revisar agora o present perfect. Nós usamos o present perfect para falar sobre algo que começou no passado e ainda continua agora. Paul is in the hospital. Ele está no hospital, está internado. He's been in hospital since Monday. Ele está no hospital desde segunda-feira. Aqui eu não vou usar he is, porque eu vou ter since. Eu tenho o present perfect obrigatório com since. He's been in hospital since Monday. We know each other very well. Nós nos conhecemos muito bem. We've known each other for a long time. Quando eu indico a duração da ação, eu vou usar o present perfect. Lembrando que no é o verbo stative e a gente não vai colocar esse verbo com o ing. We've known each other. Nós nos conhecemos há muito tempo. Em português, fica no presente. Mas em inglês, eu vou ter que colocar no present perfect. Da mesma forma que a gente viu lá atrás. Do they have a car? Eles têm um carro? How long have they had their car? Há quanto tempo eles têm o carro? O carro deles? Have aqui, no sentido de possuir, é stative. Eu não vou colocar no ing. E eu vou usar o present perfect, porque eles ainda têm o carro. Eu vou usar how long? She's waiting for somebody. Ela está esperando alguém. Uma ação que está acontecendo agora. Ela não está esperando há muito tempo. Então, esse very long vai pedir um present perfect, porque ela começou a esperar e ela está esperando ainda. A forma contínua é mais comum quando dizemos a duração e perguntamos how long? Há quanto tempo? Exemplos. I've been learning English since January. Estou aprendendo inglês desde janeiro. Há uma ação repetida. I've been learning. Se eu dissesse que eu estou aprendendo inglês agora, I am learning English now. Parou. Não indica a continuidade de uma ação que começou no passado e continua no presente. It's been raining all morning. Está chovendo a manhã toda. Pode ser que parou uns 15 minutinhos, mas o chão está molhado, então... It's been raining. Richard has been doing the same job for 20 years. Ele está fazendo, ele tem feito o mesmo trabalho há 20 anos. Esse for vai indicar o present perfect. E aqui eu vou usar o continuous porque é uma repetição. A mesma coisa aqui. I've been learning. It's been raining. Has been doing. How long have you been driving? Há quanto tempo você dirige? Since I was 17. Desde que eu tinha 17 anos. Novamente, uma repetição. Vou preferir o present perfect continuous. Os stated verbs não são geralmente usados na forma contínua. Revisando aqui. How long have you known, Jane? E não have you been known. A gente acabou de ver. I've had these shoes for ages. Há séculos. Então, o ter como possuir não tem forma contínua. Então, eu não vou dizer I've been having quando have significa possuir ou ter. Com os verbos live e work, use ou a forma simples ou a forma contínua. Ou present perfect simple. Ou present perfect continuous. Mas com always, use sempre a forma simples. Nós temos Julia has lived in this house for a long time. E também, Julia has been living in this house for a long time. Existe uma regrinha que diz que quando a gente usa has been living é mais recente. E o has lived é um pouquinho mais longo. Outro exemplo. How long have you worked here? Ou how long have you been working here? Por essa regrinha. How long have you worked here? Eu trabalho aqui há um certo tempo. Have you been working here? Há um tempo menor. Agora, com always é sempre present perfect simple. I've always lived in the country. Eu sempre morei no campo no interior. E para terminar, nós usamos I haven't com since e for. Então, nós temos I haven't seen Tom since Monday. Eu não vejo Tom desde segunda-feira. E Sarah hasn't called for ages. Ela não liga há séculos, há muito tempo. E como eu disse, esse é um vídeo de referência. Você pode voltar quantas vezes você precisar. E lembre-se de que a melhor forma de você aprender é você observar mais analiticamente quando você estiver assistindo um filme, uma série, escutando um podcast, uma música e ver como esses tempos do present perfect são usados. E aí você pode lembrar da regrinha. Fique bem e a gente se vê em breve. See you next time.